E as mães solteiras são maioria em São Luís. É o que revela o último censo do IBGE. 46% das mulheres que se declararam mães cuidam sozinhas dos filhos. Segundo os censos anteriores do IBGE, as mulheres que transitavam por essas mesmas ruas na década de 70 apresentavam uma média de 7 filhos cada. Já os dados do último censo de 2010 indicam que esse número caiu para 2 filhos, uma baixa considerável da taxa da fecundidade nacional. Porém, o mesmo censo indicou que as mulheres solteiras em São Luís são a maioria. Elas representam 46% da população ludovicense. E ainda segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, realizada anualmente pelo IBGE, o número de mães solteiras entre 10 e 17 anos só tem aumentado. Fatos que parecem justificar a facilidade em obter depoimentos. Qual é a maior dificuldade em encarar uma maternidade sozinha? A educação. A educação é um pouco difícil. Uma pessoa sozinha aí é bem complicado. É mais na criação. É na parte da criação. De educar. Essas coisas assim. É ruim. Eu sou mãe e pai. A falta de responsabilidade do homem em assumir a paternidade ainda é o grande problema. Contudo, dados da pesquisa indicam também que quanto maior o grau de escolaridade da mulher, menor o número de filhos. Em São Luís, as mulheres com curso superior completo têm em média dois filhos, enquanto as que declararam não ter nenhuma instrução ou ensino fundamental incompleto têm quatro ou mais filhos. Advem da entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e da própria necessidade que a mulher sente de aumentar o seu conhecimento. Então, a gente vai observar as mulheres buscando cada vez mais o ensino, crescendo principalmente o seu quantitativo nível superior, que supera inclusive hoje o quantitativo de homens. E ser pai e mãe ao mesmo tempo não é tarefa fácil. Requer paciência e muita determinação. Nós vamos até o Maranhão, onde está o repórter Alberto Pantoja, que tem outras informações sobre o assunto. Bom dia, Alberto. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Como acabamos de ver, São Luís é a capital das mães solteiras. 46,58% é um percentual muito grande. Estamos aqui com o cientista político e sociólogo, o senhor Aldérico Almeida. Ele vem realizando uma pesquisa no município de Alcântara, que aponta que entre dez mães, seis são adolescentes. Esse também é um fato muito interessante de ser abordado, né, Sandro? O que o senhor atribui a esse fato? É, esse índice é altamente preocupante, considerando que nesse universo nós temos muitas jovens com idade entre 14 e 17 anos, que precocemente estão aí expostos a todo risco, inclusive de saúde, e por falta de esclarecimento, por falta de uma educação, e é um problema, sobretudo, não só de saúde, mas é um problema social, e que isso tem preocupado demais a nossa sociedade, as nossas autoridades. Essa questão da erotização precoce, né, das crianças, o senhor acredita que isso também pode influenciar numa questão como essa? É uma conjugação de fatores, são vários elementos que contribuem para essa questão. Como eu falei, a própria falta de esclarecimento, o jovem está em uma situação também de risco, a falta de oportunidade, no sentido de propiciar a esses jovens uma ocupação, e também um esclarecimento com respeito aos riscos que essa gravidez precoce decorre, né, então é preciso que haja uma conjugação também de força dos poderes públicos para inibir essa situação que é altamente preocupante e alarmante. Ok, muito bem, voltamos ao estúdio com a Natália. Obrigada, Alberto, pela participação, ótimo dia para você. Legenda Adriana Zanotto